Ainda é madrugada e a tropa deixa o batalhão. Mais de 300 policiais e 40 viaturas rumo à zona sul de Londrina. São seis e meia da manhã e nós estamos na principal rua que dá acesso aqui ao Jardim União da Vitória. Os policiais fizeram um bloqueio. Quem entra e quem sai é revistado. Aqui neste caso, o pessoal que estava na moto, teve os documentos, a bolsa revistada, está tudo certo, foram liberados. Nem os passageiros dos ônibus ficam de fora. O Jardim União da Vitória tem 10 mil moradores e quase 3 mil casas. É uma das áreas mais violentas de Londrina. Uma região também marcada pelo tráfico de drogas. A intenção do comando da polícia militar é diminuir a criminalidade. Sobretudo, a nossa maior expectativa é que a comunidade aqui do Jardim União da Vitória e adjacências tenha maior tranquilidade, que os índices de criminalidade diminuam significativamente e que a população possa ter uma maior qualidade de vida com a presença efetiva policial, trabalhando dentro da filosofia de polícia comunitária. A operação é o primeiro passo para instalar uma UPS, Unidade Paraná Seguro. A partir de agora, a promessa é manter 37 policiais para fazer um patrulhamento comunitário. Um módulo vai ser construído neste terreno, em frente a uma escola, na avenida que dá acesso ao bairro. Mas não é só a criminalidade que preocupa os moradores. A infraestrutura aqui no bairro é precária. Nesta região, por exemplo, todas as ruas são de terra. As casas têm calçadas irregulares, não tem rede de esgoto. E aí, quando chove, o problema é grande. Quando chove, muda tudo. Geralmente, as casas embaixo aqui, muda mesmo. A água desce numa potência que não tem rede de esgoto, não tem nada, não tem boca de lobo. O governo prometeu melhorias, mas ainda não divulgou o que vai ser feito. Moradores esperam que, além da força policial, a UPS leve melhorias concretas ao bairro. Precisa de saúde, médico, ram médico, está faltando posto. Moradores esperam que, além da força policial, não tem nada, 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 não tem nada. Moradores esperam que, além da força policial, não tem nada, 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 não tem nada. Moradores esperam que, além da força policial, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada.